Bande Rádios. Conteúdo. Grupo Bandeirantes. Fala amigos do Facebook. Política Sem Rodeiros. Pronto para entrar no ar 8 horas da manhã. Estamos aqui em Rafael Dettinho, deputado Marcelo Freixo, estou Ricardo Brico. 8 horas, começa o nosso debate sobre desafios da cidade do Rio de Janeiro. Aguarda aí, muito obrigado. ...túnel Rebouças. A ida para a Zona Sul com melhores condições pelo túnel Santa Bárbara ou então via expressa da Zona Portuária. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite um empréstimo em geru.com.br e garante em minutos as melhores taxas. Geru é empréstimo online. Filipe uma conta para a Rádio Bandeirantes. 1.360M. ZYJ 464. Rádio Bandeirantes. Rio. 1.360KHz. A rádio que briga por você. Agora na Band AM 1360, Política Sem Rodeios. Apresentação, Erinaldo Peixoto e Rafael de Pinho. Muito bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes AM 1360. A rádio que briga por você. Hoje, 26 de agosto, são 8 horas da manhã e entramos no ar com mais um Política Sem Rodeios. Porque aqui você já sabe, aquela célebre frase de Platão. Quem não gosta de política será governado. Eu tirei até o provavelmente, não é? Será governado por quem gosta. Então, posicione-se. Muito bom dia, Rafael de Pinho. Bom dia, Erinaldo. Mais uma segunda-feira. Hoje, uma honra para a gente, para o programa, receber aqui o deputado federal Marcelo Freixo. Para a gente, isso é muito importante. A gente está elevando o nosso programa. Falei isso na semana passada. E hoje, repito, a gente está elevando o nosso programa a outro patamar com os convites feitos. A gente fica muito feliz de 100% de aceitação de todos eles, não é, Erinaldo? É isso mesmo. Conosco também, hoje, da coluna Fala Niterói, mas hoje ele não vai falar de Niterói. Ele vai participar do debate aqui do Rio de Janeiro. Doutor Ricardo Brito, muito bom dia. Bom dia, Erinaldo. Bom dia, Rafael. Bom dia, deputado. Queridos ouvintes. E é uma notícia triste lá de Niterói. A Fernanda Yang, um talento, uma pessoa muito habilidosa, roteirista, enfim, os chipados, os normais, o Vard Retro, uma pessoa de muita qualidade de Niterói, que perdeu a vida precocemente. Está pesado. Boaixá, Fernanda Yang, enfim, família, nossos sinceros sentimentos. E vamos com tudo. Bem, ele é filho de Haroldo e Alenice, um inspetor escolar e uma secretária. Marcelo Freixo foi criado no Fonseca, subúrbio de Niterói. A violência e a falta de atividades culturais no bairro o levaram a começar sua militância política. Após cursar economia, ingressou na Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense. Seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2007, foi marcado pela CPI das milícias, um marco na luta contra o crime organizado. A investigação iniciada em 2008 resultou na prisão dos chefes das quadrilhas. A CPI atingiu o coração das milícias e, por isso, Freixo passou a receber ameaças de morte. O trabalho realizado pelo deputado inspirou o filme Tropa de Elite 2. Em 2012, Freixo se candidatou pela primeira vez a prefeito do Rio de Janeiro. Ficou em segundo lugar na disputa, com mais de 900 mil votos. Freixo foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro em 2014, com mais de 350 mil votos. Em 2016, se candidatou novamente à prefeitura do Rio, com a professora e advogada Luciana Boité. Nessa bela campanha que mobilizou e encheu a cidade de esperança, Freixo chegou ao segundo turno e obteve mais de 1 milhão e 100 mil votos. Em 2018, decidiu disputar a vaga no Congresso Nacional pela primeira vez. Foi eleito, com deputado federal, com 342.491 votos. Candidato de esquerda mais votado do Rio de Janeiro. Muito do bom dia, deputado federal, pelo PSOL, Marcelo Freixo. Bom dia, bom dia, Rinaldo, bom dia, Rafael, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Band, é um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite, bom começar a semana aqui com vocês. Sempre que entro aqui, lembro profundamente do Boechat, do saudoso. Não tem como não lembrar dessa figura tão querida, com quem briguei tanto, amei tanto, conversei tanto. Quem não teve esse tipo de relação com o Boechat, mas faz uma falta imensa o Boechat para o Brasil hoje, para a democracia brasileira, que falta faz. E, como disse o Ricardo, a gente ontem ficou muito triste. Eu, como já disse, sou de Niterói, Fernando Young, pouca gente sabe, mas também era de Niterói. Uma morte precoce, uma morte realmente difícil de a gente aceitar. Um talento imenso, enfim, uma pessoa tão querida e fica aqui em homenagem à sua família. Mas, obrigado pelo convite, para que a gente possa conversar sobre o Rio de Janeiro, para que a gente possa conversar sobre o Brasil, sobre tudo o que está acontecendo. Não tem outro caminho que não seja a conversa e as decisões que precisam ser dentro do campo da política. A gente precisa não permitir o adicionamento da política. Tem muita coisa ruim na política, mas a solução dos problemas da gente está na política. Então, a gente precisa fazer com que a política seja uma coisa boa. A gente resolve as coisas na política. Não dá para deixar a política ser uma coisa criminosa, não dá para deixar a política ser sinônimo de corrupção. A gente tem que enfrentar isso para o bem da política e para o bem da sociedade brasileira. Obrigado e parabéns pelo programa de vocês. Já estão perguntando aqui se podem enviar perguntas. Podem e devem. E a gente se compromete o seguinte, como é apenas uma hora de programa, a gente tem o contato da assessoria aqui, mandar um abraço para o seu assessor, que foi fantástico, Bruno. E a gente manda as perguntas para o Bruno, e depois o deputado responde as perguntas. Então, o que não conseguir responder durante o programa, a gente... Vamos tentar responder o máximo possível. Exatamente. Como é que as pessoas fazem para participar, então, Rafael Depinho? Bom, Arnaldo, pode ligar para o nosso número 2543-1360. Repetindo, 2543-1360. Ou mandar um WhatsApp aqui para a gente no número 95100-1360. Repetindo, 95100-1360. Vamos lembrar também, Arnaldo, que a gente está na live do nosso Facebook e as nossas redes sociais, tudo junto, políticas sem rodeios. Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter, Arnaldo. Bem, querendo ou não, já é recorde de audiência, que estamos com mais de 100 pessoas assistindo nesse momento. Opa, online. Online. Então, muito obrigado. Famoso on the line. Então, vamos logo à pergunta que vocês tanto querem ouvir do deputado pré-candidato. O deputado está colocando o nome dele para o pessoal, não é isso? Exatamente. Como pré-candidato à prefeitura. E o que a gente faz a primeira pergunta que todos querem saber, qual será o maior desafio, na sua opinião, se você assumisse hoje a prefeitura do Rio, o deputado Marcelo Freixo? Arnaldo, essa talvez hoje seja uma pergunta difícil de responder. Porque, quando você olha para a área da saúde, você vê um caos. E se você perguntar para a população, principalmente para a população mais pobre, que depende da saúde pública e não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde já está sofrendo. Quem não tem, então, nesse fato. Mas a maioria da população responde saúde. A violência, evidentemente, no caso do Rio de Janeiro, é uma coisa que marca demais. A cidade não é responsabilidade só do município, mas é também. Porque a gente costuma achar que o governo do Estado tem a responsabilidade sobre a segurança pública, porque é ela que tem a responsabilidade das polícias. Mas a segurança não é só polícia. Então, a gestão municipal também tem. Mas, hoje, se eu tivesse que escolher uma, que é o teu desafio para mim, eu falaria a questão do emprego. A gente vive um processo de empobrecimento hoje. E, talvez, eu não respondesse isso há quatro anos atrás. Porque a situação piorou demais. Só para que a gente tenha dimensão, e quem está nos assistindo do que eu estou dizendo, nos últimos três anos, nos últimos três anos, nós tivemos um aumento. Nós saímos de 137 mil pessoas desempregadas para 421 mil pessoas desempregadas no Rio de Janeiro. No município dele. Na cidade. Na cidade. Na cidade. Então, você tem um crescimento de três vezes o número de desempregados. Isso, ah, mas é um problema nacional. Aí é que está. Se você olhar para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, nos últimos anos, houve uma recuperação dos postos de trabalho. O Rio de Janeiro foi a única grande capital da região que não conseguiu recuperar os postos de trabalho. Então, tem alguma coisa acontecendo no Rio de Janeiro que não se justifica pela crise internacional, pela crise nacional. Tem aí uma falta de liderança. Evidentemente, uma falta de diálogo com o setor empresarial, com o setor de empreendimento. Tem uma falta de capacidade de organizar uma reação muito grande. Então, você tem incentivos fiscais dados de forma muito equivocada, por exemplo, empresários de ônibus tendo incentivo fiscal, e bares e restaurantes fechando, porque não conseguem pagar os seus tributos. O que você tem hoje de restaurantes, de hotel, de setores que geram emprego fechando, não está no gibi, no Rio de Janeiro. É só olhar, é só andar. Então, você tem hoje, na minha opinião, não estou deixando claro que não estou deixando de reconhecer problemas gravíssimos em áreas que todo mundo está sentindo no dia a dia. Mas, por exemplo, aí não é só a cidade do Rio, o estado do Rio. Vocês sabem que a gente mede quem está em pobreza absoluta, pobreza extrema, que se chama, quem ganha menos de R$ 90,00 por mês. O que, aliás, para a gente é muito difícil imaginar. Imagina você vivendo com R$ 90,00. Quem está nos assistindo, imagina você viver com R$ 90,00, não é um dia, não, R$ 90,00 e um mês. Quem vive com R$ 90,00 e um mês está em situação de pobreza extrema. O Rio de Janeiro foi o estado que mais aumentou o número de pessoas vivendo em pobreza extrema. Pobreza extrema. Basta ver o número de moradores e a situação de rua, por exemplo. Exato, ia falar isso agora. Isso é um reflexo direto. Então, tem uma questão social aí muito profunda. E aí, claro, mas a prefeitura pode fazer alguma coisa? Pode. Você quer ver o negócio? Oferta de trabalho, que a gente precisa aumentar. Você precisa chamar os setores de empreendedores e repactuar o Rio de Janeiro. Vamos lá. Isenção fiscal. Isenção fiscal tem que ser dada para quem vai gerar emprego. Quais são os setores que geram emprego? E aí, esses empregos precisam ser oferecidos onde você tem maior taxa de desemprego. Por exemplo, na Norte ou na Oeste. A Zona Norte ou na Oeste do Rio de Janeiro, onde mora a maior parte da população esmagadora, porque se você olhar pela televisão, pelo cartão postal, dá a impressão que a cidade do Rio de Janeiro acaba no turno Rebouças. É verdade. E não é, não. A cidade do Rio de Janeiro é muito maior. Muito maior. Quando você passa no turno Rebouças, sai da Zona Sul e passa no turno Rebouças. Obrigado. Chegou uma água aqui que salva a vida. E se você olhar, por exemplo, 52%, olha esse número aqui, que coisa impressionante, Rafael. 52% das ofertas de emprego na cidade do Rio de Janeiro são no centro e na Barra da Tijuca, onde moram só 19% da população. Ou seja, se oferece mais da metade de emprego, onde quem mora nesses lugares não chega a 20%. Então, tem um problema de logística na cidade. Você oferece emprego onde as pessoas não estão. E aí elas dependem de quê? De transporte, que é um problema gravíssimo hoje no Rio de Janeiro, do deslocamento. Então, isso vai gerando uma série de questões que estão hoje a prioridade a gerar emprego, pensar a cidade a partir do deslocamento das pessoas, para que elas possam melhorar a sua condição de vida. A gente tem que enfrentar a pobreza extrema que hoje chegou no Rio de Janeiro e desemprego é o principal objeto de enfrentamento da gente. O Bruno Dias está no Facebook querendo saber se o Glauber Braga vai ser o seu vice na chapa de uma possível candidatura. O cara é bom, está dizendo. Bruno Dias. Não. Posso responder? Olha, Bruno, eu adoraria, mas tem duas coisas que impedem. Primeiro que o Glauber não é da cidade do Rio. O Glauber é de Friburgo. Então, tanto é que ele foi candidato a prefeito em Friburgo. Então, o Glauber é de um outro município. Mas é meu grande amigo, um extraordinário deputado federal. Mas a tendência da gente, na hora de escolher o vice, vai ser de tentar compor uma chapa que possa ampliar e que possa criar uma possibilidade de governança também no Rio de Janeiro maior. Então, certamente o vice não virá do PSOL. Mas seria uma honra ter o Glauber, que é meu companheiro de bancada, meu grande amigo. Freixo, puxando um pouquinho o que você falou em relação à questão dos empregos, a questão da falta de diálogo até mesmo com os grupos de interesse na cidade do Rio de Janeiro, que é o que eu acho que está faltando nesse governo que a gente tem agora, porque, pelo que a gente tem acompanhado, cada vez mais se afastam, os empresários cada vez se afastam da prefeitura por decisões que são tomadas. Uma hora combina a A, executa a B e depois vira um C. Não vira nem o que foi combinado e nem o que foi proposto pela prefeitura. E a minha preocupação é que, cada vez com esse afastamento, menos renda gera na mão do trabalhador, na mão da população da cidade do Rio de Janeiro. Só que, quando você puxa o seu olhar para as contas do município, eu acho que o quadro fica mais assustador. Eu lembro de uma frase que o Messina falou alguns meses atrás, lá na Câmara Municipal, em que ele já alertava que vai ficar sem caixa até o final do ano. Para pagar salário, inclusive. Para pagar salário. Ou seja, o temor dos servidores e o temor da cidade do Rio de Janeiro era que se transformasse o que aconteceu no Estado, aquele período terrível que ocorreu e que ainda está ocorrendo no Estado. Ou seja, essa conta já está chegando agora no município. E como pensar nisso? Por exemplo, você falou em renda. Você falou que a gente tem um problema grave hoje de saúde. É só olhar os judiciários, é só ler os jornais, que a gente sabe que a administração fez em relação à saúde da cidade do Rio. Como resolver isso com esse cenário, com esse alerta praticamente vermelho nas finanças da prefeitura? Rafa, só um adendo. Diante da explanação do deputado e da sua explanação, eu gostaria de perguntar para o deputado nessa questão de trabalho e renda se você consegue fazer uma relação, uma interlocução com a política criminosa que o Sérgio Cabral implementou. E aí, quando você faz um comparativo com Belo Horizonte, quando você faz um comparativo com São Paulo, enfim, você consegue ver uma interlocução nessa questão de tudo que a gente lê aí de Sérgio Cabral, secretário de governo, enfim. Você consegue ver que a gente patina na geração de trabalho e renda, fruto também de uma política errônea municipal, mas a mim me parece que a gente carrega e vai carregar por um bom tempo uma situação de efetivamente ajeitar o Estado, o município mesmo, porque você consegue ver dessa forma? Eu acho que é ótima a colocação, a pergunta do Rafael e o complemento do Ricardo, pelo seguinte, eu, na gestão do Cabral, eu me tornei deputado estadual em 2007. Só para lembrar quem está nos assistindo, foi quando o Cabral virou governador. Eu me tornei deputado estadual, eu nunca tinha tido outro mandato anteriormente, nem vereador, nada, eu fui eleito deputado estadual diretamente, e o Cabral virou governador. Então, eu peguei os 12 anos da gestão do PMDB, Cabral e o Pezão, como deputado estadual e como os principais opositores, junto ao governo Sérgio Cabral. Ali, hoje não tem dúvida do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas eu quero lembrar, a quem está nos assistindo, que em 2009, eu tenho isso gravado, já postei isso, em 2009, 2009, Cabral assumiu em 2007, era a euforia do Rio de Janeiro, era o dinheiro, o Olimpíada, vem o Papa, a Copa do Mundo, aquela lógica, mas muita coisa já errada e que já comprometeria o Rio de Janeiro ali naquele momento. Eu, como deputado de oposição, investiguei, falava no Popular, que encheu o saco do Cabral durante muitos anos, fiscalizava, que é o papel do deputado, o papel do deputado é fiscalizar. O parlamento tem uma função muito importante da democracia, que é fiscalizar. Descobri uma série de irregularidades na gestão do Cabral no início. Denunciei no Ministério Público, sabe qual foi a minha denúncia, gente, no Ministério Público em 2009, 2010? Relação do Cabral envolvendo o escritório da sua mulher, estou falando da Adriana Anselmo, com relações com a FETransport. Essa denúncia eu fiz em 2009, em 2010, é a razão para a qual, em 2016, o Cabral foi preso. E ali se descobriu uma série de irregularidades, só para te responder diretamente, entendeu, Ricardo? Então, assim, e na época eu fui visto como aquele cara que não gostava do Rio de Janeiro, está atrapalhando o Rio de Janeiro, estraga a festa. Olha, eu sou o Rio de Janeiro tão bom, e você dizendo aí que tem problema aqui nas contas. E eu estava certo. Se aquilo fosse visto naquele momento, o Ministério Público da época arquivou, inclusive o chefe do Ministério Público daquela época, foi preso. Cláudio Lopes. Foi preso, porque arquivou de forma indevida as denúncias que eu fiz, em 2009, 2010. Então, assim, isso gerou para o Rio de Janeiro e atingiu a cidade, porque é um processo de desvio de verba pública, é um processo de relação com o setor empreendedor, um setor empresarial, que é muito danoso para o Rio de Janeiro. Hoje, o cara que pode investir no Rio de Janeiro, ele pensa duas vezes. Ele falou, olha, mas aqui não tem transparência. Aquilo lá, o negócio roubou até dizer chega. Então, por que eu vou botar o meu dinheiro aqui? E a gente precisa trazer investimento para o Rio de Janeiro, precisa ter uma gestão com transparência, com recurso, com firmeza e certeza de que esse investimento terá segurança jurídica, coisa que hoje você ainda não tem. Então, tem sim, você tem razão, Ricardo, uma consequência de tudo que o Cabral e a gestão do PMDB representou, não só no Estado, mas também no município, em termos de desvio, em termos de insegurança, você precisa restabelecer isso, você precisa ter um prefeito que tenha liderança, capacidade, diante de uma postura séria, trazer transparência e trazer opções de geração de emprego. Hoje, Zona Norte, Zona Oeste, só para completar essa informação, a região metropolitana do Rio de Janeiro, toda a região, tem 22% de jovens que são os que a gente chama de nem-nem. O que é o nem-nem? Que nem trabalha e nem estuda. 22% dos jovens na região metropolitana. Esse número, a gente não pode dormir sossegado com ele. É assustador. É assustador. Então, você tem que investir na qualidade da formação técnica nas escolas, você tem que investir na geração de emprego de jovens. Setor e bar e restaurante é quem mais emprega jovem. Então, você tem que ter um empreendimento e aí você tem os polos gastronômicos, que são excelentes experiências. A Cadeg, por exemplo, para falar de um lugar da Zona Norte, início da Zona Norte, ali em Benfica. A Cadeg já empregou 6 mil pessoas. Hoje está empregando 3.500. Todo mundo aqui conhece e gosta da Cadeg. Sim, claro. Já empregou 6 mil pessoas. É impossível ir num domingo lá. É impossível. Está empregando 3.500. Você tem que investir numa geração de emprego, no lugar onde as pessoas se encontram, e fazer isso chegar na Zona Norte e na Zona Oeste, porque vai gerar emprego para esse setor. Eu acho que isso é decisivo. Bem, agradecendo a enorme audiência, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, você que está aí no carro, ouvindo nas ondas da Band AM 1360. Vamos para a nossa coluna. Fala, Paracambir. Bom dia, amigos do programa Política Sem Rodeiros. Bom dia, deputado Marcelo Freixo, a quem tive a oportunidade de conhecer dias atrás na Rua da Alfândega, número 8. Guardando as devidas proporções, façamos um paralelo entre os municípios de Paracambi e Rio de Janeiro. A gente observa que os compromissos de campanha, tanto de Paracambi quanto do Rio de Janeiro, pouco ou quase nenhum foram cumpridos. A população, agora sim, tem enxergado o quê? Na véspera da eleição, muita mobilização, muita tinta, muito cal. Sendo essa eleição um reflexo da anterior, a gente observa uma população mais consciente e comprometida com o futuro do seu município. E, acreditando nisso, é que a gente, mais uma vez, vem até a Rádio Bandeirantes para poder fazer esse paralelo e esclarecer à população que a escolha dela é quem define o futuro do seu município. E uma infeliz coincidência, deputado, a sua presença hoje no programa e o fato ocorrido em Maricá com o vereador Ismael. E a democracia tem sangrado a cada representante do povo que tem sido covardemente assassinado. Para Cambir, nós perdemos o vereador Marcos Aurélio, Japeri, perdemos o Wendel Coelho, serotética, perdemos Luciano DJ, entre outros, e o notório caso de uma pessoa que era diretamente ligada ao senhor, que é a Marielle. a gente fica estarrecido pois são casos que não são mais isolados. Eles têm se tornado comum e afetado toda a democracia do Estado do Rio de Janeiro. Sou Alex Soares do Fala para Cambir pela Rádio Bandeirantes 1360, a rádio que briga por você. Rádio Bandeirantes de Rádio Informação sempre na frente Você está ouvindo Política Sem Rodeios Você acompanha Política Sem Rodeios também nas redes sociais. Acesse o Facebook e curta a nossa página Programa Política Sem Rodeios Conteúdo exclusivo A opinião dos nossos comentaristas e a sua participação Política Sem Rodeios Só na Band AM 1360 A rádio que briga por você Bandeirantes Trânsito Ouvinte da Rádio Bandeirantes deve evitar Avenida Brasil no deslocamento da Zona Oeste com destino ao centro do Rio teve um incêndio em um ônibus na altura da Vila Militar e por conta disso bombeiros interditaram totalmente a via Você que sai da área de Bangor de Realengo deve optar ou pela Avenida Santa Cruz ou então indo pela Avenida Duque de Caxias indo por dentro a melhor alternativa é pelos lados de Vila Militar numa via mais interna que a Avenida Duque de Caxias ou então pela estrada São Pedro de Alcântara evitando o deslocamento pela Avenida Brasil Repensar o mundo é o que nos faz evoluir Colégio Sagrado Coração de Maria Matrículas abertas Acesse redesagradorj.com.br Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes 1360 AM Participe com sua opinião no programa Política Sem Rodeios Ligue para 2543 1360 Programa Política Sem Rodeios Só na Band AM 1360 A rádio que briga por você Rede Bandeirantes de Rádio Política Sem Rodeios Apresentação Erinaldo Peixoto e Rafael de Pinho Já agradecendo a enorme audiência a honra que você nos dá acompanhando pelo Facebook acompanhando pela AM 1360 Queria, assim, nominar aqui como a gente faz Mas não dá Não dá hoje Então, todo mundo que colocou um comentário um bom dia um agradecimento a gente já sinta-se abraçado Peraí, peraí Bom dia, mãe Dona Marisa 20, número 1 20, número 1 8, 1 Ela já está online Dona Marisa Abraço, Dona Marisa Vamos voltar, então, Alfredo com um comentário que você queria fazer em cima do colocado pelo Alex O Alex toca num ponto que é muito grave para todos nós A gente vive um momento político Erinaldo de muita polarização A gente viveu aí o que o Carioca chama de um fla-flou muito difícil de ser entendido Hoje nem está tanto assim porque o Flamengo está tão melhor que o Fluminense que já acabou um pouco essa coisa de fula-flou Mas não dá Depois daquele gol da Rascaeta não dá nem para comentar o resto Mas vamos falar em coisa que gera menos constrangimento para o pessoal Só para não deixar passar também porque foi negócio de louco Olha, a política não pode ir para o irracional O time dele ganhou ontem O time dele ganhou ontem O time dele ganhou ontem Mas eu agradeço bastante Muito obrigado A brincadeira à parte gente porque a gente não pode levar a política para o lado da irracionalidade Exato Eu posso ter diferença com você eu posso olhar para você e falar pô, não concordo com isso aqui que você está pensando não concordo Mas a gente precisa trabalhar a política no lugar onde o diálogo não seja interrompido O diálogo não seja interrompido Mesmo que eu pense completamente diferente do outro Eu participei agora há pouco tempo de um programa no canal do site Quebrou no Tabu que foi um debate meu com a Janaína Pascual Que bombou na internet E ali eu recebi críticas por ter participado E aí quem não gosta da Janaína falou Você não devia ter conversado com ela E setores que gostam da Janaína falou Você não devia ter conversado com ele Você sentou com o deputado Lauquim Rapaz Eu fui tomar Isso foi dentro do congresso Dentro do congresso Quem não sabe Eu estava dentro do congresso E o Kim Kataguini que é o deputado de São Paulo que é do MBL O que a gente pensa é completamente diferente Ele é um jovem E ele me pergunta muita coisa Eu converso muito com ele Porque o lugar é de conversa gente Família Não é de ser inimigo Não pode ser inimigo Quem pensa diferente de você não pode ser inimigo Não é para você destruir o outro É para você inclusive poder aprender Eu fui tomar um café com o Kim Kataguini Porque eu estava ali na mesa tomando um café Ele sentou do meu lado para me perguntar uma coisa E eu falei Não, senta aí Vamos conversar sobre isso Tiraram uma foto e botaram nas redes sociais Ele foi massacrado nas redes sociais de um setor mais conservador porque ele estava tomando um café comigo dentro do congresso Então esse tipo de coisa ninguém ganha com isso Isso é muito ruim Isso é algo que não ajuda na política Então ele precisa aprender a dialogar melhor E a gente está chegando a um ponto que extrapola isso Nós tivemos o assassinato da Marielle que era minha grande amiga, companheira foi minha assessora por 10 anos E aí tem um setor da política que fala Não, mas só fala Gente, tem que falar da Marielle Não importa se você gostava ou não gostava dela Não importa se você concorda A gente está falando de uma jovem de uma mulher que foi brutalmente assassinada Falando de uma vida A gente está falando de uma vida A gente está falando de uma filha a gente está falando de uma mãe que foi assassinada porque alguém na política por razão política é capaz de matar A gente não pode achar isso normal, gente Em Maricá agora o que aconteceu Eu não conheço o vereador Pai e filho mortos assassinados juntos Isso tem que ser investigado E eu estou falando de alguém que eu nem conheço que não é do meu partido Não interessa Isso tem que ser investigado porque a gente não pode achar que a política é o lugar onde as pessoas podem ser assassinadas Olha o que aconteceu com o México Olha o que aconteceu com a Itália Lugares que de alguma maneira isso chegou a um ponto em que o país fica inviabilizado Você não pode ter na política um lugar da violência e a gente banalizar e a gente achar que isso é normal Não é normal Esses casos precisam ser investigados uma resposta para a sociedade Independente de o que pensa se é de lei se é de esquerda não interessa O Alércio tem razão nisso Rafael, eu queria puxar agora sobre experiência de gestão O PSOL não elegeu prefeito no grupo das 26 capitais e 67 cidades com mais de 200 mil eleitores O partido venceu em dois municípios um com mais de 5.568 dois dos 5.568 municípios brasileiros que tiveram eleição Foi viterioso em dois municípios do Rio Grande do Norte Janduís que tem 5.386 habitantes e já Sanã que tem 7.925 habitantes A legenda teve representantes em três das 57 disputas do segundo turno do último pleito Perdeu em Belém perdeu aqui no Rio e perdeu em Sorocaba Como o PSOL tem essa experiência de ser oposição como montar essa tal da governabilidade para gerir o município Por que a gente pergunta isso Política Sem Rodeis? Vige o desastre da gestão atual Exatamente Então por isso que a gente faz essa pergunta para falar de experiência de gestão e usa como referência o partido Eu acho que agradeço muito a pergunta ela é muito importante Eu disputei o segundo turno da eleição que foi um segundo turno muito impressionante para a gente Eu disputei a eleição da última eleição para prefeito 2016 Eu tinha oito segundos de tempo de televisão Eu ficava brincando que era a campanha Bolt Porque o Bolt ganhou a medalha de olho em oito segundos Então eu tinha oito segundos de campanha de televisão O que é impossível Quando você pensava em falar alguma coisa você tinha acabado o tempo Então era fazer mágica Não tinha recurso não tinha nada Oito segundos E eu fui para o segundo turno numa condição muito adversa 2016 Foi um ano onde essa polarização que a gente está falando da política estava no auge Então a sociedade que era de um lado não queria nem ouvir o do outro Então eu acabei pagando um preço e eu entendo aquele momento da política que a gente viveu muito alto Eu paguei preço pelo que eu não fiz Então eu falo assim Não, mas esse governo os erros do governo da Dilma e que existiram e que eu era muito crítico em nenhum momento eu fiz parte do governo da Dilma Eu até achei que era melhor a Dilma ganhada do que o Aécio e acho que o tempo também me deu razão Mas foi um governo com muitos equívocos o que não quer dizer que eu tenha concordado com o desfecho do que foi feito ali Mas a gente pagou um preço muito alto Houve um voto no Crivella que era um voto que não queria votar em ninguém de um determinado campo político que era associado a isso Enfim Isso mudou de alguma maneira E o Crivella mostrou uma incapacidade muito grande Tomara que ele acerte Eu não torço eu não sou do quanto pior melhor Eu torço para que ele acerte eu torço para que ele melhore a gestão porque a vida das pessoas está em jogo Não quero que ele se dê mal Eu quero que ele consiga governar melhor Mas realmente está uma tragédia Ele não tem capacidade de diálogo Ele não tem capacidade de reunir a sociedade Ele perdeu credibilidade Ele perdeu sua base aliada Então, lamentavelmente é uma tragédia para a população no Rio de Janeiro Agora nós disputamos duas eleições num contexto muito específico e a gente precisa mudar isso Não é, Rafael? Eu acho que para a próxima eleição do ano que vem não tem sentido aquela fragmentação de candidaturas de mesmo campo que nós tínhamos Então, todo o meu esforço agora com todo o respeito aos espaços aos desejos aos projetos mas todo o meu esforço agora está na tentativa de criar um grande campo de diálogo para que a gente possa montar um projeto sobre o Rio de Janeiro Mais do que dizer olha, a vice é sua que aí a especulação é muito grande Eu não estou debatendo o vice porque eu acho que essa é a última coisa Eu quero debater programa Então, eu quero sentar com os partidos que têm um pensamento pelo menos próximo e dizer o seguinte olha, vamos lá como é que a gente vai enfrentar a questão do desemprego? Como é que a gente vai enfrentar o problema da Avenida Brasil? Concretamente como é que a gente resolve o problema das pessoas que moram em Santa Cruz e trabalham no centro? Vamos fazer um programa que possa dar respostas às agonias reais do dia a dia Quem quer construir esse programa junto? Então, vamos fazer isso A gente está fazendo um seminário que começa amanhã, inclusive que é um seminário internacional a gente está trazendo o David Harvey que é o maior especialista em cidades do mundo Segunda vez que eu trago ele no Rio de Janeiro ele vai começar amanhã vai ser no auditório da Universidade Cândido Mendes ali na Rua da Assembleia Número 10 no Chão do Solo quero até aproveitar para convocar tem mesas de debate à tarde e à noite vai ser terça, quarta e quinta e encerramento sexta então a gente está sentando para debater para discutir esse é o primeiro passo para formar um grande programa chamando todo mundo então a gente está chamando especialistas do mundo inteiro para pensar a cidade pensar uma sociedade melhor a partir de amanhã inclusive está convidado todo mundo e a partir dali a gente vai separar em vários grupos diferentes grupos de cultura de educação de saúde de transporte e vamos chamar os setores progressistas que estão no mesmo campo para fazer um programa então acho que essa governabilidade ou governança porque os desafios são muito grandes você tem o aumento das milícias no Rio de Janeiro que é um negócio gravíssimo para a democracia boa parte dessas mortes citadas pelo Alex tem a ver com o crescimento das milícias que é uma violência dentro da política que é o crime organizado dentro da política elegendo gente a gente não pode a gente tem que enfrentar isso você acha que eu vou enfrentar isso sozinho? não, não posso nem quero a gente tem que enfrentar isso somando esforços aí muito grandes doutor Ricardo Brito deputado em 2012 quando você virou deputado pela primeira vez 2007 2007 perdão e a partir daí você veio a gestão do Eduardo Paes questão municipal aqui do Rio e você fez algumas críticas contundentes na questão de fardas empreiteiras você tweetou que o Eduardo Paes estava sempre presente exceto nas crises enfim e agora na última eleição 2018 você num determinado momento você foi às redes sociais foi para os recursos de comunicação falar que aceitaria conversar com o Eduardo Paes se ele entendesse que seria melhor para a democracia e para a política do Rio de Janeiro dentro dessa lógica eu te pergunto você acha que vale tudo para se ganhar uma eleição ou para se não perder uma eleição você acha que o eleitorado hoje com a informação na palma da mão no smartphone enfim você acha que o eleitorado hoje ele está mais atento a essas questões eu acho que eu acho que as pessoas estão falando mais de política isso é bom por mais que as pessoas tenham uma rejeição a uma certa política não há um lugar que você vá hoje que a pessoa não está falando de política inclusive nas famílias às vezes falando de uma maneira que você para de falar com o outro mas você tem um pouco mais de calma não e dentro das famílias gente não parando de falar com o irmão também não precisa disso mas a política está sendo muito falada agora eu nunca fiz política não vale tudo basta ver a minha história eu nunca fiz aliança que eu não pude explicar nunca em alguns momentos eu até preferi perder a eleição do que ganhar de qualquer maneira disputei duas eleições para o prefeito do Rio de Janeiro e não fiz alianças que não se justificavam gente querendo me apoiar porque eu falei não dá não quero então eu sou o exemplo contrário do que você está dizendo aí basta ver o que já fez agora dialogar eu dialogo o Eduardo Paes por exemplo foi uma pessoa que eu enfrentei em 2012 eu fui candidato a prefeito contra ele fiquei em segundo lugar com 29% dos votos que foi uma votação muito impressionante também naquele momento o Eduardo tinha uma aliança com 22 partidos então e o Rodrigo Maia foi candidato Rodrigo Maia que hoje é presidente da Câmara foi candidato mas ele teve 4% dos votos se o Rodrigo tivesse mais votos eu tinha ele para o segundo turno então não fiz as alianças que não deveria fazer nunca não faço o que eu estou falando hoje é de você chamar as pessoas que podem fazer o mesmo programa então eu estou falando do PDT eu estou falando do PSB eu estou falando da rede eu estou falando do PT eu estou falando de partidos que podem pela sua história pela sua postura sentar e conversar sobre um programa comum eu não estou falando de que vale tudo e eu jamais vou fazer aliança distribuindo cargos isso eu nunca fiz quem fizer isso está morto para a política olha me apoia que a secretaria tal é sua essa é a origem da corrupção que você perde o controle você não tem projeto então a gente está chamando para construir programa como é que a gente soluciona a saúde qual a ideia que você tem e os cargos hoje precisam ser ocupadas por gente competente por gente técnica que pode até ser de partido ou não mas tem que ser técnico tem que ser alguém que entenda do assunto e não porque me apoiou politicamente eu nunca fiz aliança com 20 partidos como o próprio Eduardo fez eu dialogo muito com o Eduardo o Eduardo é um cara que conhece o Rio de Janeiro agora tem muitas críticas o Eduardo o Eduardo fez parte dessa forma de tratar o Rio que o Cabral fez ele estava junto com o Cabral aliás você acha que eu nunca agora diálogo com o Eduardo eu tenho segundo turno por exemplo foi o Witz e o Eduardo sim eu não votei no Witz eu votei no Eduardo no segundo turno porque o segundo turno não é pra isso o segundo turno ele é um o primeiro turno você vota em quem você quer em quem você o segundo você vota pra derrotar um outro projeto que você acha pior e isso é um avanço da democracia no segundo turno né então agora isso quer dizer que eu concordo com o Eduardo que eu fiz uma eleição fiz uma aliança com ele não né o Eduardo no segundo turno entre mim e o Crivella ele votou em mim por exemplo por quê isso é uma questão de bom senso isso é diferente de aliança que você não explica você acha que a campanha do Eduardo Paes é o mais do mesmo dessa gestão nefasta do PMDB aqui no Rio de Janeiro eu acho que tem diferenças pra ser muito honesto e eu não gosto de honestidade eu acho que tem diferenças evidentemente entre o Eduardo Paes e o Cabral e é óbvio basta olhar né um tá preso tá condenado e o outro não né agora o Eduardo teve na sua gestão na própria lógica dos empreendimentos da cidade é algo que estava dentro de um projeto do PMDB do qual ele fez parte que foi muito ruim pra cidade isso não quer dizer que você possa condená-lo por isso né ele tem um direito de defesa e eu não acho que ele seja igual né aos os seus cúmplices ali da gestão do PMDB agora não sei nem se ele vai ser candidato ou não for se ele for nós vamos pra uma disputa de ideias de projeto de cidade agora que ele tem no passado dele essa marca do PMDB em relação a com quem ele esteve junto isso ele não vai conseguir tirar dele né sem dúvida alguma Tereza Mascarenhas Ana Paula Marques Kerlin Oliveira Edilson Gonçalves o Marcelo Brucutor Marcelo Brucutor Renato Silva Brucutor já tá tu é uma comédia o nome já fala né Marcelo Brucutor Paulo Barreto Silva Dr. Rafael Depinho vamos lá eu achei interessante esse lance de montar um projeto eu acho que a gente precisa um pouco de mais de profissionalização da política exatamente só que existe um outro lado uma coisa é você sagrar vencedor com esse projeto outra coisa é como é que esse projeto vai ser lidado com a Câmara que dependendo dos partidos que compõem esse projeto inicialmente em tese você vai precisar de dois terços da Câmara pra você poder governar com certa tranquilidade ou não ficarem utilizarem o voto da Câmara pra açoidar o seu governo então como é que ficaria essa relação com esses outros partidos que não compõem o projeto inicial feito pelo PSOL essa pergunta é decisiva eu acho que a gente precisa mudar a forma de fazer política também primeiro que eu acho que a gente vai eleger um número muito grande de vereadores a bancada do PSOL por exemplo que já é uma boa bancada já somos a segunda maior bancada hoje e nós temos vereadores com muita atuação ali dentro vocês estão convidando inclusive o Tarcísio Mota pra vir aqui eu acho que a gente consegue chegar ali do PSOL a um número bem maior de vereadores talvez nove ou dez meu sonho por exemplo é lançar não só os vereadores atuais candidatos mas também lançar o Chico Alencar por exemplo o candidato a vereador que já foi vereador e que concorreu ao Senado o Chico Alencar a minha origem na política tem a ver com o Chico eu fui assessor do Chico pra quem não sabe e é uma grande figura querida por muita gente então a gente quer trazer grandes nomes pra vir pra cidade o Chico não aceitou ainda mas eu já tô até aqui fazendo um lobby mas mandem mensagem pro Chico não é mais e a gente tem os atuais tem novas figuras que estão vindo enfim de movimentos sociais a gente vai ter uma chapa muito forte mas eu acho por exemplo que é fundamental eleger vereadores do PDT então quem são os nomes fortes dos vereadores do PDT numa chapa como essa a chapa tem que se organizar de maneira que eleja vereadores não só do PSOL mas que eleja vereadores do PT que eleja vereadores do PDT que eleja vereadores da rede a rede não tem nenhum vereador eleito e a rede tem hoje um olhar pra política que é importante na cidade do Rio de Janeiro com as pautas do Rio de Janeiro tem um vereador da rede né então vamos chamar o PV pra conversar vamos chamar né é importante ter vereadores de um campo democrático né de um campo republicano né a bancada do PSOL vai ser grande vai aumentar muito mas é importante que outros campos né ali dentro dessa desse setor de diálogo também cresça né também tenham vereadores eleitos isso é um dado que você bem pontuou isso vai significar dois terços da Câmara? não já digo que não certamente vai ter um número que esse campo progressista nunca teve mas não vai ser o suficiente como é que você se relaciona com aquele cara que se elegeu vereador e que não votou em você pra prefeitura? esse é o desafio da república que a gente tem que criar não pode ser dando emprego não pode ser nos mecanismos que até hoje prevaleceram mas vamos pegar um vereador que foi eleito na Zona Oeste né e que não teve como candidato a prefeito o meu nome vamos sentar com esse cara pra conversar vem cá na tua região por onde você foi eleito o que que é importante que aconteça ali? qual o grande problema ali? é creche que aí é um problema da cidade inteira né nós temos mais de 30 mil pessoas demandando creche na defensoria pública hoje e que não tem creche e o Crivella não cumpriu essa promessa né é creche é o transporte é o BRT é emprego é vamos sentar com ele vamos sentar pro seu lugar onde que a prefeitura pode atuar que é importante pra sociedade que te elegeu né isso é ruim pra esse cara? não é bom é bom pra ele e é bom pra cidade o que eu não posso é chegar pra ele e falar vem cá você quer um quantos cargos pra votar em mim isso a gente vai romper isso a gente vai romper né agora eu posso sentar com ele e conversar com ele sobre a melhoria da cidade e ele pode votar contra mim em relação a um ponto ou outro agora ele não pode votar contra mim porque eu não atendi no interesse privado dele isso não isso a gente vai essa lógica a gente vai enfrentar e eu acho que a gente vive um momento hoje de amadurecimento político a gente vive uma crise tão profunda da democracia que eu acho muito possível com um determinado setor eleito ter esse tipo de diálogo é claro que também pode ser que o Rio de Janeiro eleja a gente vinculado ao crime pode ser é muito provável esses eu não vou conversar porque eu nunca conversei na minha vida pago um preço alto porque enfrentei a milícia dentro da Assembleia Legislativa e enfrentei sozinho quando fiz a CPI das milícias um monte de gente que se dizia corajoso não quis assinar comigo fomos pro enfrentamento lá depois outros deputados vieram e me ajudaram mas no início a gente enfrentou a milícia quando a milícia tinha deputado eleito lá isso custou caro pra minha vida agora a gente enfrentou então eu não vou fazer acordo com o crime vereador eleito pelo crime vai ser enfrentado agora vereador eleito porque votou em outro mas que tem uma preocupação real com a cidade esse eu vou sentar pra conversar e a gente pode formar essa maioria a partir disso vamos lá Chiquinho já levantou a mão aqui vamos pra um intervalinho programa Política Sem Rodeios volta já você está ouvindo Política Sem Rodeios participe com sua opinião no programa Política Sem Rodeios ligue para dois cinco quatro três mil trezentos e sessenta programa Política Sem Rodeios só na Pão de AM mil trezentos e sessenta a rádio que briga por você observa as condições de trânsito pra quem sai da área de Campinho Madureira em direção à Cascadora é bom fluxo de veículos nessa manhã não vi dificuldades na chegada à Avenida do Aldercâmara quem sai de Jacarepaguá com destino à Zona Norte da cidade fazendo uso da Rua Cante do Benício em direção à área do Campinho não encontra problemas na linha amarela é bom fluxo de veículos na altura da freguesia em direção à Zona Norte do Rio Tim Live a outra banda larga da Tim para você e toda a sua família navegar ao mesmo tempo sem travar trezentos mega de velocidade com trinta por cento de desconto vem pra Tim Live Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes mil trezentos e sessenta AM você acompanha o Política Sem Rodeios também nas redes sociais acesse o Facebook e curta a nossa página programa Política Sem Rodeios conteúdo exclusivo a opinião dos nossos comentaristas e a sua participação Política Sem Rodeios só na Band AM mil trezentos e sessenta a rádio que briga por você Bandeirantes Política Sem Rodeios Apresentação Erinaldo Peixoto e Rafael de Pinho Hoje recebemos o deputado federal pelo PSOL pré-candidatos colocando o nome à disposição do PSOL para a Prefeitura do Rio a gente quer agradecer a enorme audiência desde o início do programa com mais de cem pessoas simultâneas assistindo o que é uma honra aqui para o programa Política Sem Rodeios tem duas ligações né Tiago foi o Carvalho de Duque de Caxias nisso mandou um abraço e teve um comentário do Camilo Camilo o Freixo que falou do Amarelinho antigamente ele ficava até meia noite ele ficava até meia noite meia noite e meia por aí é o Camilo Mendes da Cidade Nova e agora 10 horas já estão expulsando normal né o que está acontecendo na cidade Freixo isso gera desemprego também porque o número de garções é menor você gera menos receita então você a questão da segurança ela é uma questão que tem que se resolver tem que ser resolvida em parceria com o governo do estado mas o município pode contribuir muito em vários lugares do mundo aliás eu tenho uma polêmica danada na última eleição o pessoal que não gosta de mim que ainda bem que é minoria mas enfim tem né faz parte mas eu sempre chamo para o diálogo ofensa não porque eu não levo a lugar nenhum mas se quiser dialogar não dialoga na última campanha eu falei que a cidade pode contribuir muito para a segurança pública de várias maneiras por exemplo a cidade pode fazer um mapa da violência onde essa violência que tipo de violência acontece mais em cada bairro a cidade pode ter esse mapa a cidade pode produzir inteligência né aliás eu acho que a zona portuária do Rio de Janeiro que está completamente abandonada que fica ali no centro que é um território maior do que a Copacabana poderia ser um centro de produção de startup você poderia ter um centro de economia inteligente você pode trazer de economia criativa você pode chamar as grandes empresas né você já tem o YouTube lá você pode chamar Facebook Google você pode chamar todo mundo para lá isso gera emprego isso gera inteligência isso gera ocupação urbana ali pode ter um espaço de moradia popular mesclado com investimento também em inteligência o que eles chamam de co-working que é você fazer espaços compartilhados de trabalho você precisa de inteligência de iniciativa no Rio de Janeiro mas você precisa por exemplo claro cabe à prefeitura algumas ações que cabem na prevenção à violência e aí eu fui falar da iluminação pública e aí rapaz isso virou uma polêmica danada até hoje os caras é bota mas é óbvio é óbvio que os lugares mais iluminados e a iluminação cabe à prefeitura eles são pontos importantes para a melhoria da segurança pública sozinho você só iluminar resolve? não mas não iluminar aumenta a insegurança claro você vai abrir um bar e um restaurante você vai abrir um negócio seu no lugar que não tem iluminação pública não você não vai fazer isso isso por exemplo mexe a economia e o mapa da violência a prefeitura pode ter um centro de inteligência de prevenção à violência a partir do entendimento de que violência acontece mais em cada bairro porque não é a mesma coisa não é a mesma coisa o que acontece na pavulha é a mesma coisa que acontece em Ipanema nunca não então a gente precisa de inteligência e a prefeitura tem um papel a cumprir com isso deputado tem um assunto aqui a gente está se encaminhando para os cinco minutos finais vamos tentar se sucinto para pegar considerações finais de todo mundo o modelo de saúde básica no município está sucateado a gente acompanha a porta de hospital o programa médico da família acabou qual eu sei que não dá para o tempo é curto mas gostaria que você desse algumas palavras sobre a saúde no município bom mais um problema de gestão também na gestão atual do Crivello nós temos 420 milhões bloqueados ali do orçamento você não pode uma saúde tão precária você tem que ter mais investimento a grande questão da saúde é você aumentar o número de leitos tanto leito de CTI como leito dos hospitais que já existem se você entrar hoje no Salgado Filho que fica no meio era um hospital municipal é caótico mas o grande investimento inicial é aumentar o número de leitos você tem que ter um plano de carro de carreira e salário para médicos e para enfermeiros você tem uma demanda gigantesca sobre isso você não pode ter um médico que fica dois, três meses ou fica um ano e sai porque ele não tem um plano de carro carreira e salário você precisa manter esse profissional aqui isso é decisivo agora você não pode ter um Souza Guiar com 400 funcionários a menos funcionando isso é um caos para a vida das pessoas você não pode ter uma maternidade em Madureira que faz mais de 200 partos por mês que é a maternidade Herculano Pinheiro em Madureira fechando porque a prefeitura está fechando isso você precisa ouvir mais a população e pensar onde esse investimento tem que chegar melhor com mais transparência é isso bem todas as perguntas aí é um compromisso meu do Rafael de passar para a assessoria do Freixo e não deixar nenhuma pergunta que foi colocada no Facebook sem resposta certo Rafael? exato tem sobre mobilidade pública transporte estão falando até sobre intolerância religiosa como tratar disso então tem bastante assunto interessante infelizmente o nosso tempo é curto eu faço questão de responder é só me mandar que eu respondo suas considerações finais doutor Ricardo Brito as considerações finais eu acho que eu que fico aqui é a questão do diálogo a questão da da não criminalização da política é ruim para todo mundo que é muito ruim essa essa coisa de que eu não converso se oposição se uma democracia forte se faz com oposição se faz com resistência no campo dos diálogos e ideias então é uma rodada que a gente está abrindo aqui para os prefeitáveis para esclarecer para o nosso ouvinte do programa e é isso que eu acho que fica eu acho que é isso que fica para a gente refletir para frente ideias diálogo e trabalho em prol do coletivo sempre o contrário disso é irracionalidade pancadaria retrocesso civilizatório é isso obrigado Rafael Lepinho Rinaldo ótimo programa infelizmente já está acabando só tenho a agradecer muito obrigado por sua presença na próxima segunda estamos aqui firme e forte deputado Marcelo Freixo muito obrigado e suas considerações finais eu agradeço muito esse Marinaldo Rafael Ricardo obrigado pela qualidade do diálogo pelo respeito pelo convite quero agradecer aos ouvintes agradecer a sua mãe a primeira e dizer que eu estou aberto ao diálogo e eu quero aqueles que não concordam comigo principalmente esses aqueles que enfim em algum momento eu quero chamar para o diálogo eu quero chamar para a conversa quero chamar sobre o Rio de Janeiro eu sei ouvir eu sei ouvir eu sou professor de história trabalhei 20 anos em sala de aula nasci na periferia vivia na periferia até os 40 anos de idade aprendi a viver com muita diversidade com dificuldade sou filho de gente muito humilde sei ouvir então aqueles que tem algum problema vamos conversar vamos sentar vamos falar quero ouvir não tem saída fácil para o Rio de Janeiro na crise que a gente vai precisar de todo mundo então a gente vai precisar ter outro tipo de relação humana mais movimentada aqui pelo amor e menos pelo ódio pela fraternidade pela sinceridade pelo olho no olho eu sou de um lugar onde olho no olho palavra essas coisas valem eu tenho palavra e sei olhar no olho e sei ouvir então vamos conversar sobre o Rio de Janeiro com mais calma e superar esse momento de tanto ódio na política que não faz bem para ninguém obrigado pelo convite a gente que agradece mandando um abraço novamente para o Bruno por toda essa interlocução foi bastante eficiente agradecer ao deputado federal que a gente sabe que é aquela loucura de partir para Brasília nem fala e às vezes sair daqui de madrugada e volta a gente tem esse relato de outros deputados que vem aqui no programa não é fácil mas a gente agradece o nível do debate o que a gente quer aqui no Política Sem Rodeus é realmente dar espaço para que as pessoas possam expressar suas ideias não é Rafael? receber informação e poder criar sua própria convicção escuta aqui as ideias de vários e cria sua própria convicção o que a pessoa não pode é se omitir ficar em cima do muro não participar e depois ficar tocando pedra então assim participe vá ouvir ou leia pegue informações e informe a sua opinião quando o Chiquinho começa a olhar de cara feia significa que a gente tem que agradecer e ir embora porque ele já está ali abraço Chiquinho quando ele nem sorri agora ele está sorrindo essa lenda lenda viva do rádio brasileiro muito obrigado a todos por mais um programa Política Sem Rodeus tenham todos uma boa semana e até lá você ouviu Política Sem Rodeus